Temos então o Barcelona com o guarda-redes Ter Stega, nos centrais Mingueza, Piquet e também Langley, depois Busquets no meio-campo com a companhia de Franck de Jong, de Pedri também, que recuperou problemas físicos para poder repetir a titularidade na equipa de Koeman, Serginho Deste, Jordi Alba são os laterais da equipa, com Ousmane Dembélé e o capitão Lionel Messi no ataque da formação catalã para atacar também o Barcelona. O Inês prepara-se para apitar, 2-0 para já, vantagem do Sevilla na Ilha. Quando é época ao serviço do Sevilla, depois de ter deixado o Porto, o cruzamento vai ler, transporta a bola um pouquinho mais, fez o passo para estes seis que aqui referi, que não atuaram no jogo de sábado, não foram titulares, se não conseguiu a cunha ou corte, atenção ao Barcelona pela primeira vez a escarar. Daí a utilidade que o look de Jong pode ter na frente do Sevilla, para segurar. Do Lopetegui, Pedri, passe de Pedri para Dembélé, Dembélé remate para fora. Há pouco não conseguiu dominar nas melhores condições a bola na área, outra bola no interior da área do Sevilla, Franck de Jong, ajeita, remate da Busquets, mas à figura do guarda-redes Václix. Muita equipa do Barcelona, situação de 1 para 1, ainda deste para Dembélé, remate com força. Sobre a baliza do Sevilla, a bola sofre um desvio, vai ser canto para... Oliver Torres, era o passo de Oliver Torres, já... Messi com o cruzamento, a pedir uma emenda mesmo ali à frente do guarda-redes do Sevilla. E Júlio Condé, um dos centrais do Sevilla, remate e golo! Marca Dembélé para o Barcelona, aos 12 minutos, depois de ter tentado uma primeira situação ali de combinação com o Lionel Messi, o Messi é que procurou com ele, quando não tinha grande espaço para preparar... Ajuda, Jordi Alba, Jordi Alba ali com o centro rasteiro... De criar perigo o Sevilla nesta situação, vai acontecer o remate... Oliver, Oliver Torres com o centro, vai sair da baliza, Ter Stegen... Carga a equipa da casa, mete aquele passo Lionel Messi, Serginho Dest, não consegue... Do avanço na sua direção de Luke de Jong, este é o remate, que vai ser detido ainda por Ter Stegen... Mas mais uma tentativa levante da bola... Indo ao centro de Serginho Dest, Frank de Jong, despanha-se no interior da área do Sevilla, depois é a Cunha a fazer o passe, Luke de Jong... Oliver, o brasileiro Diego Carlos, pontapé cumprido de Diego Carlos, o corte de... O Enesiri pelo Luke de Jong... Agora o cruzamento, o Coenis... Na partida da primeira mão... O corte, portanto, depois o passe para Youssef Enesiri... É um passe mais... É o passe de Oliver Torres para Enesiri... Chegar aquela bola que acabou por fugir para Ter Stegen... Atenção a este centro... Grande passe para Dembele, mas... Grande passe, grande passe para Luke de Jong... Esticou-se, mas a bola termina no guarda-redes do Barça... Messi, aí está a combinação, Jordi Alba, centro... E era para Frank de Jong, mas a Cunha estava lá para primeiro... Poder intervir e sete... Caíram... É fácil... Assistir, Busquets, é o que acontece... Este, para quem vem de trás, chutar para fora... Agora apareceu ali a entrar para tentar tirar a baliza... Pelo ali... Agora é para ele aquela bola... Frank de Jong segue o jogo... Passa para Messi... Messi faz a finta, entra mais um pouco... E não dá golo por pouco... Praticamente em cima da linha... É a Cunha quem tira para o Sevilha... Ainda não acabou o pesadelo dos andaluzes... Ainda não acabou o pesadelo dos andaluzes... José Maria Bartomeu, que chegou a ser detido no início desta semana... Acabou... Vamos ver o que dá o livro de Lionel Messi... Está o capitão do Barça, tira a bola... Uma coisa de cada vez... Pensarão os adeptos culés... Primeiro tentar virar esta eliminatória das meias-finais da Copa do Rei... Messi... Ingueza... Serginho Destes... Da área do Sevilha... Vem mais para o corredor central... Dembeleja... Mal agora não saiu... Como queria... Sérgio Busquets... Messi... Vai decidir-se pelo remate... Faz a finta para já... Remate pé direito... Messi para o cruzamento... Desvio... Uma boa tabela com o Fernando na altura... Nesta viagem até a Catalunya... Até Camp Nou... Livre da Cunha... Entrou o corte... Mas não conseguiu... Oliver Torres... Segue o jogo ainda no Barça para Messi... Messi ainda vai ser tapado... No miolo também... O Busquets... Passa de Messi... Condé... Marcou na primeira mão... Em lance de bola corrida... Como lembrava ainda há pouco... 19... O árbitro do comitê... Murciano... José Sanjas Martínez... Três jogadores do Sevilha... Atenção ao Oliver Cruzou... Parte na emissão da Sport TV... Um lance aos 19 minutos... Que ainda produziu um canto... Agora é Dembele... Jordi Alba... Entra agora pela esquerda ao Barcelona... Centro de Jordi Alba... Enviando aquela bola para Pedri... Já lá está Alex Vidal... Foi batido por Pedri... Pedri... Centro... E o corte... E depois outras nuvens... Essa trajetória para o 18 do Barcelona... Agora Franky de Jong... Franky de Jong... Faz aquela variação... É o cruzamento que aconteceu... Franky de Jong... Devolução a Jordi Alba... Levantou a cabeça várias vezes... O Zeman Dembele... E agora sem look... Na equipa de Ronald Koeman... Equipamento para Jordi Alba... Lionel Messi... Meia distância de Messi... Antoine Griezmann... Cruzamento de Griezmann... Dembele levanta... Cruzamento mais em jeito... Pode ser o golo do Barça... E a trave... Jordi Alba... Um remate de forma acrobática... Ali todo no ar de Jordi Alba... Para executar aquele pontapé que vai... Griezmann agora no ataque... O remate de forma acrobática... Ali todo no ar de Jordi Alba... Para executar aquele pontapé... Que vai à trave da baliza... De Thomas Wacklich... E o cartão amarelo para o Minguez... Assim que acaba o contrato... No final desta temporada... Aí está Griezmann... Atenção ao passo... Jordi Alba... Alba... O contra... Lionel Messi... Griezmann... Griezmann... Totalmente... Aquilo há pouco... Do remate estrondoso à barra... Feito por Jordi Alba... E agora este bom contra-ataque... Do Sevilha... Que vai dar pontapé de penalti... E vamos lá ver se não dá expulsão... Aos 80 minutos... Pegue para esta partida decisiva... Pode empatar esta segunda mão... E a defesa... A defesa de Sterstegen... Que mantém o Barcelona... Vive na eliminatória... Um golo do Sevilha... Poderia aqui ter... Desvio de Messi... Agora Jordi Alba... Corte... Comprana... Ao minuto 73... Remate agora de Dembélé... Mas 2-1 na eliminatória para o Sevilha... Cruzamento de Jordi Alba... Lá está... Griezmann... Deixa para Dembélé poder cruzar... O tempo... O espaço para poder estar... É o Barcelona... Faz a bola ir por alto... Messi... Passe de Messi... Lá vai de cabeça ainda... Pois fez o passe... Atenção a pedra... E deixa de calcanhar... Messi pode empatar a eliminatória... E o remate... Agora do Barcelona... Com a equipa do Sevilha... Toda metida... Quase na sua área... Em cima do minuto 90... Cruzamento de Messi... Para cima da baliza... De facto é também o Sevilha... Cruzamento... E a cabeçada... Trincão... Cruzamento rasteiro... O corte... Salvar o canto... Diego Carlos... Conseguiu... Griezmann... Faz a simulação... Cruzamento de Griezmann... E golo... Incrível... É pique a empatar... Aos 94 minutos... Praticamente... Cruzamento de Griezmann... E Gerard Piquet... Que acaba este jogo... A ponta de lança... Responde a melhor forma de cabeça... Já a posicionar-se... Passa de Messi... Vai... Deixar para... Pincão... Este pontapé de canto... Centro mais largo do Lionel Messi... Griezmann... Jordi Alba... Cruzamento de Jordi Alba... E vai ser golo... De Bright White... É o dianteiro dinamarquês... A mergulhar aquela bola... E a fazer o 3 a 0... Para o Barcelona... Aos 5 minutos... Do prolongamento... Com menos um... O Sevilla tem que agrupar... Alcâmpos novamente para Requi... Tem espaço... Requi... Fazer aqui mais um... Ainda a procura agora de espaço... Que o perdeu entre tanto e depois... Encarar o Júnior Firpo... Faz um bom cruzamento... Estica-se Lucas Alcâmpos... E com pedir ali pé alto... Do homem do Sevilla... Na bola... Ele tem um jogador... É para Griezmann... Deixa para Firpo... Remate de Firpo... Condé... Ganhou aquela bola... Vai precisar... Depois claro... Do auxílio também... Do seu companheiro de setor... Do aixo defensivo... Diego Carlos... É para Lionel Messi... Messi... Remate de Messi... O lance... Jordi Alba... Centro de Jordi Alba... Francisco Trincão... Trincão ainda... Vai fazer gol... O corte... Aqui com Francisco Trincão... Tentar o 4 a 0... Para o Barça... Benzema... Objetivo derbi... El delantero francês... Quiere llegar... En plenas condiciones... Para o duelo... Ante o Atlético... En el que os blancos... Se juegan la liga... El delantero... Del Real Madrid... Karim Benzema... Sigue trabajando... En su recuperación... Después de sufrir... Una pequena rotura... En el sóleo izquierdo... El francês... Que já se ha perdido... En los duelos... Ante... Valladolid... 0-1... Y Atalanta... 0-1... Esta próxima jornada... Ligera... Pero su objetivo... Es hacerlo... En plenas condiciones... Para el derbi... Del próximo... 7 de marzo... Es decir... El choque... Que el Real Madrid... Tiene antes de visitar... El Wanda... Y que es contra... La Real Sociedad... Servirá a Benzema... De escenario de pruebas... Para ver... Cuál es su estado... Después de jugar... Unos minutos... Zidane... Ducho en estas líderes... De obstáculos... En forma de lesiones... Podría darle un protagonismo... Menor... Para en función de las sanciones obtenidas... Saber si estaría o no disponible... Para en definitiva... Jugarse la Ligue... Ante el Atlético de Madrid... Grwing de la Comunicación... Tratado... Trabajante... C ruim... Estrella...